Agora quero dividir com vocês, lembram que eu comentei ontem sobre a questão do nosso editorial de hoje com relação ao Ferribolt? Ferribolt, aquele serviço que há 30 anos tem irregularidades e há 30 anos a gente está comentando, há 30 não, mas há pelo menos 10 anos a gente comenta aqui no nosso grupo ND a situação do Ferribolt. E aí está aqui, Ferribolt, um ano depois a omissão continua, editorial do nosso grupo ND de hoje. E aí eu destaquei algumas partes. Produção, por gentileza, vamos levantar a primeira parte que eu destaquei aqui, aqui ó, falando da Força-Tarefa, que foi formada por diferentes órgãos, comentamos sobre isso ontem, depois a próxima parte, por gentileza, que nós destacamos com relação à questão do governo, aqui ó, a questão das reportagens, que a gente já está há muito tempo trazendo as informações e acompanhando e denunciando, e depois também fala dos governadores, cerca de 10 governadores já passaram por Santa Catarina pela chefia do nosso Estado nesses últimos tempos e, lamentavelmente, até agora a gente não tem uma solução para esse caso. Ferribolt, que vale lembrar que não tem licitação, Ferribolt, que vale lembrar que o governo do Estado tem mais dois meses para apresentar um novo plano de administração para aquele espaço. É assunto também para o comentário do Paulo Alceu, que já está aqui e traz informações para a gente sobre esse tema. Que envergonha, né, Paulo? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia. Você é vergonha, vergonha e deboche com a população daquela região, né? Dez governadores, dez governadores e um contrato, uma autorização estadual. A travessia de Ferribolt de Itajaí para Navegantes, inaugurada em 1979, se transformou numa verdadeira desconsideração com uma região economicamente estratégica, demonstrando dessa forma a inoperância e o descaso do poder público, uma pendência que vem se acumulando nos ombros de uma população que necessita desse serviço com qualidade e integridade, e não com omissão e morosidade das autoridades responsáveis. A Márcia bem lembrou agora. Dez governadores passaram e nada se resolveu até agora. Um serviço arcaico, onde desconhece cartão de crédito e PIX, com custo elevado e acumulando críticas de desrespeito. Estamos falando de uma travessia que atende uma região que responde com o segundo maior PIB do Estado, e não fica por aí. E Navegantes localiza o segundo aeroporto mais movimentado de Santa Catarina, sem citar o maior porto catarinense. Ou seja, estamos falando de uma travessia que representa a economia de uma região. que está nesse contexto. No momento, no momento em que está sendo operado de forma provisória, durante todos esses anos, já que aguarda uma licitação adormecida, é natural, infelizmente, que nos deparamos com certas precariedades e uma fiscalização praticamente inoperante. Desde 1985, que opera com uma autorização estadual, sem a participação de uma licitação, culminando com um contrato definitivo que não existe. No mínimo estranho. No mínimo estranho, para não dizer suspeito. Entra governo, sai governo e o Ferribolt não passa por uma licitação. que agora vem sendo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, está na responsabilidade do governo do Estado. A Secretaria de Infraestrutura declarou que juridicamente, no âmbito interno, está avaliando. Até quando? O Tribunal de Contas também entrou em cena pedindo um contrato emergencial. No mínimo isso, com exigências que respaldem e deem proteção aos usuários. O prazo está acabando. A Força-Tarefa, formada pelo Tribunal de Contas, que a Márcia separou até e destacou no editorial, formada pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa, criada após a audiência pública, estimulada pelo deputado Napoleão Bernardes, já se reuniu duas vezes e vai concentrar agora a atenção no governo do Estado para definir soluções. Não dá para empurrar para 2026, 2027. Chega de improvisações e jeitinhos que, na verdade, têm como resultado onerar a população. O serviço é caro e o atendimento a desejar. Já demorou demais se a intenção é governar de fato para os catarinenses.